Amém Versículos de número 4 Versículos de número 13 Versículos de número 12 e 13 Glórias a Deus Proclamando em grande voz Digno é o Cordeiro que foi morto De receber o poder A riqueza, a sabedoria E força e honra E glória e louvor 13 Então ouvi que toda criatura que há no céu E sobre a terra Debaixo da terra e sobre o mar E tudo que neles há estavam dizendo Aquele que está sentado no trono E é o Cordeiro Seja o louvor, a honra, a glória O domínio pelos séculos dos séculos Amém? Vamos louvar o nosso Deus Porque ele é dito de todo louvor dessa noite Por toda minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fogo é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel E me tira E me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vendo o forte que passou Já vivi tantos perigos Mas com a tua voz E eu me sinto tão seguro E eu me sinto tão seguro O teu corpo fortíssimo Tão aferroso Sem porta E se feche em diante da tua voz E não adoreça Sem culpa Que ninguém te pegue antes de nós Se a tempestade Se acalma A voz daquele que é isso do Senhor Pois tua palavra É cura Escudo É o que ele deve ter 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 E não há doenças, nem mortas Que se festem diante da sua cor E não há doenças, nem culpas Que se fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele filho do brilhão Pois tua palavra é pura Escudo para os que ele fez Aplausos Aplausos